E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje vamos aqui para falar mais um pouco sobre o filme Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania Novo filme aí da Marvel Studios do cinema E o primeiro filme da fase 5 da saga do Multiverso Então galera, quando esse vídeo aqui sair já estará disponível o meu review com spoilers do filme Onde eu falo ali o que eu achei, dou ali a minha nota e o que eu gostei e o que eu não gostei do filme E hoje aqui nós vamos falar apenas e exclusivamente do final do filme e das duas cenas pós-crédito Sim, o filme tem duas cenas após os créditos Uma no meio dos créditos e outra no final Então já estão aí avisados quem foi ali ver o filme O filme tá aí disponível nos cinemas e em breve vai estar no Disney Plus Então galera, já aviso né, coloquei a vinheta dos spoilers antes Vai ter spoilers aqui nesse vídeo, eu vou entrar em detalhes da trama e da história Então se você não se importa com spoilers, continua assistindo Se não você vê ali o filme antes, beleza? Então galera, vamos lá O filme termina com o King O Conquistador sendo derrotado pelo Homem-Formiga e a Vespa Scott Lang e a Hope, né Eles conseguem ali jogar o King pra dentro da máquina Encolher ele, ele é sugado pela máquina ali E ele desaparece, né A princípio o King, ele morre Mas isso fica em dúvida ali no ar, né O King exilado, o King o Conquistador O próprio Scott Lang, né Ele fica ali em dúvida Será que eu derrotei mesmo o King? Será que vão aparecer os outros? Será que ele morreu mesmo, né? Então termina essa dúvida ali Na última cena do filme Mas a princípio o Reino Quântico foi libertado E o povo está livre ali O povo que foi dominado e escravizado pelo King o Conquistador Essa aí que seria a variante mais perigosa do King Que teve ali que todos os outros Kings se unirem pra exilar ele no Reino Quântico Eles explicam tudo isso no filme E isso nos leva à primeira cena pós-creditos Que é algo que tá sendo avisado e preparado desde Loki Esse filme tem uma ligação com a série do Loki, né Então em Loki eles falam da guerra multiversal E a batalha dos Kings Os vários variantes do King, dos vários universos se enfrentando E é isso que a gente vê na primeira cena pós-creditos Que é o conselho dos Kings Direto dos quadrinhos Aquela assembleia dos vários Kings, dos vários universos Discutindo e tramando, né Então, vemos aí em Live Action O conselho do King é King pra todo lado É vários ali, Jonathan's Majors, né E o conselho do King voltou a se reunir E pelo visto vai começar uma outra guerra multiversal Que já era esperado e vai explodir ali em Vingadores de Nastia King Então nós vemos ali os três Kings principais Eles são o Imortus Imortus, aparece ali como o líder no meio O Ramatute, que é o King faraó Que foi ali a variante que foi pro passado E se tornou um faraó no Egito E vemos ali o Centurião O Centurião Escarlate nos quadrinhos Não tá meio confirmado Mas tudo leva aquele que é o Centurião É o Centurião Esses vão ser os três Kings principais Que devem ser ali os líderes desse conselho dos Kings Então, a princípio, Vingadores de Nastia King Eles vão ser ali os grandes chefões Os grandes chefões e tal E aí fica ali declarado que Quando eles descobrem que o King e o Conquistador Foi derrotado, foi morto Eles voltam a agir Então eles estavam só esperando uma oportunidade De certa forma, o Homem-Formiga é o culpado Pelo conselho dos Kings Se reunir novamente Então, derrotaram o King mais terrível Agora todos os outros Kings vão voltar E vai começar a Dinastia King Pelo visto, a ideia Não é mais King contra King Agora é todos os Kings juntos Pra dominarem o multiverso Eles vão se unir Ao invés de batalhar um contra o outro Parece que eles chegaram a um consenso E pelo visto, isso vai ser o Dinastia King Todo o multiverso contra os Kings E eles querendo se tornar os grandes reis E aí fica a dúvida Inclusive vocês podem deixar aí no comentário Será que o King, o Conquistador, morreu mesmo? Ou ele vai voltar lá no Dinastia King? E a segunda cena pós-créditos É ligada diretamente com Loki Com a segunda temporada de Loki Onde nós vemos o Victor Timely Uma outra variante do King Que é o cientista de 1900 Que pesquisa ali O viagem no tempo e o multiverso Então ele aparece lá numa palestra Falando sobre o tempo O tempo é uma prisão e tal E ele fala ali das possibilidades E na plateia está nada menos Do que o Loki e o agente Móbios Disfarçados ali como cidadãos da época Eles falam Encontramos, é ele Ele está ali, né? Então, aparentemente Na segunda temporada de Loki Os dois vão viajar no tempo Para procurar essa variante E eu acho Que eles vão adaptar no cinema Como o Victor Timely Sendo a variante original Sendo o King original Que faz todo sentido, né? Porque originalmente nos quadrinhos Era o Nathaniel Richards Que ele era um cientista do ano 3000 E no universo do MCU Eu acho Pelo que eu estou deduzindo, tá? Já é uma especulação minha O Victor Timely vai ser o cientista original Então ele vai ser um cientista do passado Ali da 1900 Ainda era vitoriana, né? E tal Então eu acho que é isso Que eles vão fazer Eu acho que eles não vão utilizar Um cientista do ano 3000 É mais fácil usar um cientista Do ano passado Até para ser uma homenagem, né? Para aquela coisa do Do filme da Máquina do Tempo Filme clássico e tal E usar esse visual Eu acho que vai ser isso Então A segunda cena pós-credits É diretamente ligada Com a série do Loki Segunda temporada do Loki Eu diria até que ela É uma cena Da série do Loki E é isso Essas são as duas cenas pós-credits E aparece Lá no finalzinho O King irá retornar Ao invés de Homem e Formiga Irá voltar Não King will return Essa é o letreiro Do fim do filme Então veremos muito mais Do King E é isso, galera A cena pós-credits Número 1 É o Conselho dos Kings E a segunda É o Victor Timely Galera, deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da cena pós-credits O que vocês acharam também Do filme E diz aí O que vocês acham Que vai acontecer Na segunda temporada De Loki E em Vingadores De Nashia Kang E é isso, galera Galera, em breve a gente vai estar fazendo live aqui no canal Comentando cena A cena do filme Discutindo pra galera O que nós achamos Mas a princípio já está o meu review do filme Aqui disponível no canal Pra vocês verem ali o que eu achei do filme Minha nota e tal Meus pontos altos e negativos E é isso, galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora Apoiando o canal Então botão seja membro aí embaixo Manda valeu e tal E continue nos acompanhando Pra mais vídeos no futuro Sobre Homem-Formiga e Vezpa Contomania Cena pós-creditos King Marvel Studios Filme e Cinema E muito mais Aqui no nosso canal Medite Sem Limites E falou, galera! E aí